A saída traumática nas igrejas com perfil de seita, nas igrejas dos lobos. Essa é uma grande característica de religiões, de lugares com perfil de seita. A saída traumática é uma delas, é uma saída dolorida, uma saída atribulada. Vamos dar mais detalhes sobre isso. É um contraste muito grande em relação a uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, uma igreja comum, que a sua saída, às vezes, tem uma festinha de despedida, o pastor, quando vai anunciar ele, ele vai dizer Ô meu irmão, que pena que você vai sair, vamos fazer uma oração por você lá no culto, né? E coisas desse tipo, uma coisa super natural e comum de se acontecer. Mas na igreja do lobo não é assim. A sua saída ou é você sendo enxotado, ou se você demonstra o interesse de sair, você passa a ser discriminado e tem algumas razões de ser. Quando você tem que sair da igreja do lobo, ou ser saído da igreja do lobo, as pessoas que ficam, elas têm que ter uma impressão de que a saída é algo horrível, é algo tenebroso, que não tem vida fora dali, que o propósito está ali, que a visão de Deus está ali, como que alguém vai sair do lugar que é a própria visão de Deus, que é o reino de Deus na Terra, que é uma coisa assim fora do comum. E a saída de alguém vai manchar essa imagem. Então todo dissidente de uma seita, ele precisa ser demonizado. Então ele vai ser difamado pelo ciclo mais próximo aí do pastor lobo. E a informação não para, nós sabemos que ela é como água, ela vai buscando seus caminhos. Isso vai sendo difundido na igreja. Então aquele telefone sem fio vai fazer com que a sua imagem seja marcada, que você tenha histórias a seu respeito que você nunca imaginou que teriam, e as coisas só vão agravando. Eu até hoje ouço histórias sobre mim, mitológicas, inventadas, criadas. Algumas eu tenho oportunidade de, depois do irmão que estava envolvido na fofoca, o nome dele também estava envolvido na história, a mentira envolvia o nome do irmão, ter oportunidade de conversar com esse irmão ou irmã e desfazer essa história maldita, essa história louca. E isso vai ser muito comum. E aí surgem muitos sentimentos, os sentimentos de revolta, vontade de vingança, o sentimento de injustiça, os sentimentos e pensamentos que podem te deixar para baixo, podem te deixar revoltoso, indignado. E como lidar com tudo isso? Essa barreira que é feita para que as pessoas que estão dentro não saiam, que é a barreira do medo do que tem lá fora, é a primeira barreira a ser rompida. Ou você tendo sido descartado nesse ciclo do líder narcisista, o descarte é comum para um psicopata, um narcisista, quando você já não é mais útil aos interesses dele, ou você causa alguma ameaça aos projetos dele. Então você é descartado, ou por interesse próprio, porque lá dentro mesmo você despertou e você saiu, você tem que sair sem olhar para trás. É com a coragem que do lado de fora o Senhor está cuidando de você, vai seguir com os teus propósitos, você vai conseguir superar tudo isso. Não pode ser paralisado pelo medo. Muita gente fica lá dentro porque não quer passar por essa parte traumática. São coisas da vida que, para você ver um momento bom lá fora, digamos, a pessoa que tem medo da cirurgia, uma cirurgia necessária para que ela tenha uma tranquilidade, pare de sentir as dores, se ela não passar por aquela porta, por aquele momento ali de superação, ela não vai ter o alívio das suas dores. Da mesma forma, a pessoa que está sofrendo o abuso dentro de um ambiente de seita, religioso, ele tem essa barreira do medo, essa porta do medo. Ela tem que ser rompida. Quando ela for rompida, ela não vai ser tão fácil assim. Quanto mais preparo você tiver, mais preparo espiritual, emocional, do conhecimento, sobre tudo, todos os passos, porque o líder narcisista é previsível, todas essas lideranças de seita, eles têm padrões de comportamento. Tanto que, quando eu posto aqui alguma coisa, você que era de uma sigla A ou B ou C, de denominações diferentes, onde tinha ali uma seita, você fala assim, poxa, foi exatamente assim comigo, com as pequenas variações, mas é bem parecido. E os pastores lobos nem se conheciam, mas eles bebem da mesma fonte, eles têm o mesmo padrão psicológico, e isso tudo faz com que eles sejam previsíveis. Quanto mais você souber sobre tudo que está para acontecer, você fica mais tranquilo. Então, isso acontece até nas cirurgias, voltando aqui ao exemplo da cirurgia. Os médicos vão dizer, primeiro vai acontecer isso, depois isso, o pós-operatório será de tal forma e tal. Então, você suporta melhor as dores, sabendo que elas não são inesperadas, elas não te surpreendem, elas são previsíveis. Então, você já se prepara, já se medica para aquela coisa. Então, é traumática, talvez você saiu sem ter nenhum preparo, sem ter nenhum conhecimento do que te esperava. Só que essa experiência de saída, ela é momentos assim que a pessoa se perde, ela fica, às vezes, anos sem congregar. Ela atribui a figura do lobo e a figura de Deus, ela emenda uma coisa com a outra. Então, tudo que o lobo fez com ela, ela não conseguiu desgrudar de que não foi Deus, que aquele lobo estava ali numa ação não de Deus, mas maligna. E ele estava ali em oposição a Deus, na verdade, se aproveitando das ovelhas de Deus. E isso é muito importante a gente entender, a gente descolar uma coisa com a outra. O lobo está ali usando o nome de Deus, a casa de Deus, as ovelhas que são do Senhor. Por isso, algumas pessoas vêm aqui, dizem assim, você tem que deixar os lobos para lá, e a gente sempre repete. Aqui nós não falamos mal de pastores, igrejas, irmãos, nós só falamos mal dos lobos, porque dos 27 livros do Novo Testamento, 26, denunciam os lobos. Então, essa era uma mensagem do nosso Senhor Jesus, essa é uma mensagem dos apóstolos, dos discípulos, e essa é uma mensagem nossa também. E eu me dedico a essa questão da defesa da fé, da defesa da eclesiologia, da defesa do ambiente da igreja. Você vai superar essas coisas da saída. Você vai superar essa cirurgia, esse momento tão difícil, mas que é para o melhor para você. Você vai ter pela frente uma jornada de encontrar uma igreja que não seja nesses padrões, que seja no modelo bíblico. Na sua saída, você busca amizades antigas que ainda estão presentes na sua vida, não são amizades tóxicas, são boas, mas que sabem quem você é. Então, as fofocas que fazem de você lá no ambiente do lobo, elas não vão te afetar, porque esses amigos vão te validar. Eles sabem quem você é. Eles vão dizer, não, você não é isso, você é tal coisa. Então, isso é importante para restaurar a sua imagem. Eu coloquei aí para os irmãos o Senhor Cabeça de Batata, numa postagem, e como ele ficou todo desconfigurado depois que o lobo brigou com o Senhor Cabeça de Batata. Às vezes a gente fica assim, a nossa personalidade fica afetada, as nossas ideias sobre a fé, aquele bando de baboseiras que o lobo coloca na nossa cabeça. Você tem que colocar agora as coisas no lugar, resgatar a sua autoimagem, como você vê, como você vê as coisas de Deus. Você vai conseguir. Esteja confiante. Como eu disse, o cirurgião explicando o próximo passo te dá tranquilidade de saber o que te espera, como você vai ser tratado, como vai ser o pós-operatório e tudo mais. Então, busque conhecimento, busque... A gente sempre dá dicas aqui de como conhecer mais sobre esse assunto, busque conhecimento sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre as seitas e heresias e sobre o que é realmente uma igreja cristã, tem uma vida devocional, bíblica, pessoal com Deus. Se você já tinha experiência antes numa igreja verdadeira, isso é bom, porque te dá base, mas se você não tinha, você vai precisar de uma referência. A gente sempre tem cristãos em torno da gente. Busque aquele cristão que é uma referência para você, mas que não está nesses padrões de seita, não vai te levar para uma outra coisa parecida com a que você passou. Já viu aquela moça ou rapaz que sempre entram num relacionamento abusivo após o outro, termina um, entra em outro, termina um, entra em outro. Então, a gente corre esse risco de ficar repetindo a história, de ficar repetindo a mesma estética, o mesmo padrão de comportamento, atraindo... Aí a pessoa diz assim, eu tenho o dedo podre para relacionamentos. E talvez você pense assim, eu tenho o dedo podre para encontrar os lobos e você não pode ter isso na sua vida. Vamos seguir essa caminhada, a sua saída já é um ponto de partida importante para algo muito bom para a sua vida. Os próximos passos dessa caminhada vão ser dados e você vai se restaurar. Não perca a sua fé, não deixe de congregar, você vai congregar com uma igreja verdadeira, com irmãos e irmãs de verdade, vai encontrar lá um pastor, uma pastora bacana, como eu encontrei na minha saída. todos esses irmãos, amigos, os pastores que até hoje me cercam, que até hoje eu me apoio neles e isso é uma bênção para a gente nessa saída desse ambiente de seita. Então, força, nós vamos estar produzindo mais vídeos durante essa semana, como eu falei, sobre o assunto da pessoa que foi vítima, que está sendo abusada, que foi abusada, ainda está tentando se recuperar e você vai sair dessa. Se você conhece alguém também que passou por isso, encaminha esse vídeo, comentando e curtindo, você ajuda o vídeo a ser propagado. Eu também vou postar ele tanto no Instagram como no meu canal do YouTube, os dois PR Renato Borges. Deus te abençoe muito, uma semana abençoada.